Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando aqui mais esse vídeo pra vocês, pra dar uma atualizada no que está acontecendo por aqui. Sei que o canal tá aí um pouquinho abandonado, sem vídeos, né? Mas eu vou tá aqui deixando vocês a par do que está acontecendo. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que por aí também esteja. Vocês já estão percebendo que eu mudei, né? O seu posto de lugar aqui de novo. Pra dar uma mudada. Eu não estava gostando muito da visão aqui. Mas ainda estou na meia dúvida se ficou bom ou não. Olha como tá aqui. O quintal tá todo sujo. Eu vou tá dando aí uma limpeza. Primeiro eu tava mudando as plantas de lugar. Mudei minhas matrizes tudinho. Vocês vão ver aí a diferença do que tá acontecendo. Aquele lençol ali, gente, é porque eu coloquei pra dar uma sombra. Tá muito quente, muito quente. Olha ali a mesa dos enxertos. Aqui esse aqui tá meio vazio. Polonização filha da Barbie. Mas não sei, não lembro com qual. Eu sei que a Barbie é a mãe, né? É a doadora do Polo. Bem lindinha. Não dá pra ver bem no vídeo, mas gostei. Funduzinho escuro. Essa daqui também é filha da Barbie. Mas é um... Só é bonita porque é grande a flor, né? Mas não é feia, né? Mas eu esperei. Ansiosa, pensando que ia ver uma coisa assim mais diferente. Tipo assim. Tipo essa, né? Essa aqui é uma vermelha. Das bordas escuras, que já tá desbotada. É de sementinha também, né? Essa aqui também é de semente. É uma simplesinha mesmo. E é isso, gente. Tô dando uma atualizada pra vocês aqui. Porque eu tenho que dar uma... Uma breve limpeza aqui. Antes da neném acordar. Ela está dormindo. Coloquei aqui os enxertos dos barões pra cá. Nesses potes 20. Mudei todos eles pra cá, ó. Esportes 20. Aí coloquei alguns enxertos meus aqui. E coloquei as minhas matrizes aqui. Nessa mesa maior. Nessa bancada maior. E as outras aqui, né? Não ignorem aí a bagunça. O barulho. As mudinhas estão tudo aqui, ó. Em caixas. E a gente tá dando uma arrumada aqui. Meu esposo fez essa bancada aqui pra mim ontem. Pra tá dando uma organizada nas mudinhas. Que estavam ali do outro lado. Só pra vocês verem aí como é que tá ficando. Gente, tá parecendo uma floresta, né? Eu vou tá... Mudando essas daqui também do copinho. Pras garrafas pet, ó. Já mudei um pouco das mudinhas, né? Da garrafa pet e aquelas dali. Não vou pra ali porque tá cheio de prego de pau. Posso que eu furo meus pés. E é isso, gente. Só atualizar pra vocês. Aqui tá cheio de flores, olha. Minha ciprozinha começou a dar flor. A LM18 já tá desbotada do sol. Olha, mas tá bem florífero. Aqui é a C45 linda. Mostra aqui um pouquinho das flores. Que eu sei que vocês gostam das flores. Minha T15. Olha, T15 linda. Maravilhosa. Ainda tem uma entrance aqui aqui ainda. RC 86, né? Pra ficar mais fácil. A minha... Redcliffe que eu pudei, ó. Já tá aparecendo botões aqui, ó. Cheio de gás. Tá linda, 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 linda. Minha pauda, gente. É outra coisa, olha. Ela tinha só dois galhos. Agora, gente, cheia de ponteira. Aqui é a vermelhinha do cavalo. Ainda tem uma lipe aqui que tá... Queimada já da... Do sereno, né? Mas ainda tá cheio de botões, ó. Aí, enfim, a gente aqui ainda tem. Ponteirinha saindo aqui também, ó. Aqui é a... Filó com botões. Olha a RC 46, como tá, gente. Até caiu. Olha como tá linda. Que flores. Tinha tanta vontade de ter ela. Finalmente eu consegui. Só por essa beleza dela ter... Esse miolinho branco aqui. Essas pétalas... Branco não, gente. Amarelo. Essas pétalas aqui com esse amarelinho nas bordas. Acho linda. Aqui, ó, nossa... Nossa romântica. Que não para de floreir. Eggroll. Já tirei a baja dela, gente. Já plantei ali. A baja dela. Nem conferi quantas sementes deu. E eu... Eu plantei aqui, ó. Da eggroll tá aqui. Essa daqui é da outra escura. Da... Eu acho que é a... Texto... Não. É uma escura, gente. Depois eu falo a ideia dela que eu esqueci. E essa daqui foi que eu ganhei pra me cuidar. Esse pink. E é isso, gente. Uma atualizadazinha rapidinho. Só pra vocês acompanharem aí as mudanças. Aqui. Eu espero que eu fiquem todos com Deus. Muito obrigada por assistir até aqui. Quem chegou aí agora. Se inscreva. Deixa o curtir aí pra gente. Pra ajudar o canal a crescer. Né? Depois eu vou tá fazendo um vídeo com mais calma. Mostrando as floridas pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.